Aí é paixão demais, hein? Fala a verdade Meu coração chorar, se foi sem avisar Nem deu valor do que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for querer Se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar que eu amo você Sei que vai ligar, querendo me encontrar Mas sei que vou estar aqui Você fez meu coração chorar, se foi sem avisar Nem deu valor do que eu senti Cuidado que se faz, se paga aqui O nosso amor não vai ficar assim Se for sonhar, se for querer Se apaixonar e alguém magoar você Se for chorar, se for sofrer Vai se lembrar que eu amo você Te perdoa outra vez Esqueço tudo que me fez Por amor, por te amar demais Pois quem ama fica assim O amor que sai em mim Vem trazer de volta a minha paz Se for sonhar, se for sonhar Se apaixonar e alguém magoar você Se for sonhar, se for sonhar Se for sonhar, se for sonhar Vai se lembrar que eu amo você Que eu amo você Que eu amo você Bom, 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 bom! Bom, bom, bom! Bom, bom, bom.